Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a diquinha de hoje é um xarope caseiro de abacaxi com mel, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante, então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável, vamos lá? E a gente vai fazer mais uma diquinha, eu vou fazer um xarope maravilhoso de abacaxi com mel, aqui eu tenho um abacaxi inteira e aqui eu tenho 200 ml de mel meus amores, olha aqui ó, mel puro mesmo, vamos cortar ao meio, aqui está nossa abacaxi, nós vamos usar uma parte só, agora eu vou tirar todo o miolo junto com essa parte aqui, que é muito importante usar essa parte aqui pelo benefício que ela tem, porque isso aqui solta uma substância chamada bromelina, que é muito boa para tosse, para gripe, para resfriado e bronquite, então agora eu vou descascar aqui, agora eu vou tirar essa parte aqui da casca, eu não vou jogar fora a casca, porque a gente aproveita para fazer também xarope, chá ou suco, então a gente lava bem, higieniza e coloca para gelar, eu deixo no freezer, então vamos cortar em cubinhos, cortamos em cubinhos a nossa metade de abacaxi, agora a gente vai colocar em uma panela, porque a gente vai apurar essa abacaxi, aqui está a minha panela, vamos colocar o abacaxi aqui, aqui está, agora a gente vai deixar por 15 minutos no fogo, vamos lá, aqui está sem água, sem nada, vamos ligar o nosso fogo médio, e eu vou deixar aqui tampadinho em 15 minutos, eu venho mexendo de vez em quando e vou mostrando para vocês, tá bom? Então até daqui a pouco, aqui está, olha, ele começa a fritar, no caso, né, porque não tem água, mas vai ficar assim por 15 minutos, e mais uma dica, se vocês não tiver o mel, vocês podem pôr duas colheres de sopa de açúcar, então não tem erro de fazer, então, aqui vai ficar. Vamos ver novamente, ele está, olha, cozinhando bem, gente, é muito gratificante fazer essa receita, porque só os benefícios que esse xarope aqui faz na vida da gente, olha, é uma receita nota mil, porque os benefícios são da gripe, resfriado e bronquite, aquela tosse, aquela agonia que fica na garganta, esse xarope é muito bom, ainda vai continuar a ficar cozinhando aqui bem, vou fechar e eu já volto. Voltamos, olha aqui, passou 15 minutos, ele está bem cozidinho, agora a gente vai colocar o milagre desse xarope, e será 200 ml de mel, gente, olha a belezura disso aqui, ó. Vamos misturar, e aqui a gente vai deixar mais ou menos uns 7 minutos com esse mel, tá? Olha aqui, gente, o xarope que está se formando, então, vamos fechar, e lá se vai mais 7 minutos, tá bom? Voltamos, olha, 5 minutos, ele já está ficando numa consistência de xarope, vou deixar mais uns minutinhos aqui, porque eu quero ele mais grossinho, mas se você quiser, também pode deixar, assim, a calda mais fina, tá? Então, eu vou deixar mais um minutinho, e eu já volto. Aqui está, olha, já está na minha consistência, eu vou desligar, deixar esfriar, e a gente vai colocar num potinho, e olha, e está pronto o nosso xarope, o nosso poderoso xarope caseiro. Então, vamos desligar, e deixar agora ficar em temperatura ambiente. Gente, voltamos, olha aí, ó, aqui está o nosso xarope já, em temperatura ambiente. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, a textura disso aqui, ó. Olha, meus amores, que bacana, vocês podem também, tomar 3 vezes ao dia, alivia, olha, alivia muito, muito a sua tosse, aquela irritação na garganta, ele tem um sabor bem consistente de xarope, ele ficou bem cremosinho, esse líquido. Agora, eu vou passar por um vidro, e a gente vai levar pra geladeira, fica por mais ou menos 3 meses. Ele tem uma durabilidade bem bacana. Além do líquido, que é o xaropim, vocês também podem aproveitar e saborear a abacaxi, tá bom? Vamos lá? Eu tenho um vidro esterilizado, vamos colocar aqui o nosso xarope. Olha, meus amores, eu vou procurar primeiro tirar bem o líquido. Olha aqui a maravilha. Olha que bacana que fica. Gente, é muito bom isso aqui, olha aqui, ó. Então, vocês podem deixar assim, eu vou deixar com abacaxi, porque aí vocês vão aproveitando tanto abacaxi, como também o xaropim, né? Aí ele vai ficando mais consistente ainda, olha aí, ó. Vai puxando muito o aroma e o sabor do abacaxi. Gente, é muito bacana, eu tô fazendo pela terceira vez. Tá ajudando muito na minha tosse. Já estou mais, vamos dizer assim, aliviada no peito, que tava muito carregado. Vamos colocar tudo. Vamos fechar. Olha, fechamos aqui o vidrinho bem fechadinho. e aqui ficou pronto, olha aí, ó. Então, agora é só vir tomar três vezes ao dia e olha, tá pronto aqui mais uma diquinha de um xarope caseiro com tudo que você tem em casa, olha aí, ó. Então, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. E façam! Eu espero no próximo vídeo já está bem melhor desse resfriado forte. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.